Seja bem-vindo a mais um vídeo e o vídeo de hoje, rapaziada, nós estamos aqui na Milo Peçanha e vamos mostrar hoje a Rua da Cajazeira, né? E hoje é a Rua Manuel Cândido. Isso, vamos mostrar, mas nós estamos aqui na Milo Peçanha e lembrando, gente, que esse vídeo tem o apoio do nosso membro, né? Primeiro membro do nosso canal, Hamilton Cardoso, muito obrigado, Hamilton, né? Lembrando também do professor Edivan, nosso membro também lá em São Paulo e Santos. Lembrando também do apoio, também membro da gente, Dona Emanuele, né? Forte abraço, José Ailton Nunes, lá em Mugim das Cruzes, São Paulo e também Antônio Santos, lá em Mugim das Cruzes, São Paulo. Também tem ele, Lucas Lima, lá no povoado São Vicente, também. E ele, Juarez Relogioeiro, lá em Aracaju, Sergipe. E tem também ela, Dona Evalda Rodrigues, nossa membra também. E Oceano Teixeira, né? Isso, membro do nosso canal também, né? E Carlos Germando. É isso aí, gente. Então, assista nosso vídeo, que história de propria, nós estamos aí, né? Mostrando muitas coisas boas aí pra vocês. Vamos mudar nossa câmera e vamos que vamos! Muito bem, gente. Nós estamos aqui, uma linda chaminé aqui. É o supermercado, é a torre aqui que vocês estão vendo. Vem por aqui, por aqui, daqui. Venho, venho, venho. Opa, me toca com o Jota. Alô, Jota, boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui revendo a antiga fábrica de beneficiamento de agudão. Isso. Aqui a roda também, né? E hoje aqui é o supermercado. Supermercado, então, dá pra lá, né, Jota? É, dá pra lá. Olha aqui, olha lá, gente. Aqui, ó, fábrica de agudão antigamente, que hoje é um supermercado, né? Isso, mas vamos que vamos, né? Vamos mostrar e continuar com o Jota. Rua Manuel Cândido, que é a antiga rua da Cajazeira. Isso, vamos andando, né? Olha aí, quando dá pra passar, viu, Jota? Dá pra passar. Dá pra ir? Então, vamos que vamos, né? Olha a nossa amiga aqui. Aê, rapaz, até que fim. Bom. Aê. Dona Paula, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu tirar aqui a massa. Aê. Paula. Paula, nossa amiga Paula. Pegou o peixe? Peguei. Peguei. Ah, é engraçado, mas tudo certo. Perimento vai na cadeira, né? Eita. Aí cheguei agora, né? Era Cajú. Agora. Pronto. É isso aí. Deus abençoe vocês. Boa tarde. Valeu, boa tarde. É isso aí. Nosso amigo, como é que tá? Já se inscreveu no canal? Beleza, valeu. Vamos que vamos, né, Jota? Na Travessa Nilo Peçanha. É, Travessa Nilo Peçanha. Nós estamos aqui, vamos entrar. É, vamos entrar na rua de Cajazeira, né? Na rua de Cajazeira. Canal. Hoje é rua Manoel Cândido, né? Isso, o canal Afrânio Barbosa mostrando história de propria, né, Jota? Pessoal, pra assistir esse vídeo, Jota. Tô falando assim de longe, pessoal, porque me prometeram o microfone até hoje nada. Não, mas o microfone não chegou ainda, rapaz. Tinha calma, Jota. Você sabe que esses negócios... Mostra aqui os pequenos preguinhos que tem aqui, né? É, é uma casa muito alta por aqui. Olha aí, Carlos Germano, né? Quer ver? Ailton Nunes, onde a gente estamos aqui. André, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. André também? É. Eita, rapaz. E também, seu Gilvânio também, né? É, rapaz. Essa turma boa aqui gosta de acompanhar aí o nosso canal, né? Pode passar. Rua Manoel Cândido. Rua Manoel Cândido. Nós vamos entrar agora, né? É isso aí. Canal Afrânio Barbosa no YouTube. Rumo aos 3 mil, né? Jota, peraí. Deixa eu dar uma mostradinha daqui. Peraí, deixa eu dar uma entradinha aqui devagar, devagarzinho. Vamos mostrando aqui, gente. Tá vendo aí o carro como vai? Isso aí. Daqui nós vamos, girando com o Jota de novo, né? Peste da rua da Cajazeira. Bom, é isso. Vamos até lá mais um pouco, né, Jota? Peste da Cajazeira, não. Aqui é o que eu estou vendo, né? Isso, é isso aí. Aqui, Jota. Aqui, Jota. Aqui, como é que chama o nome que eu esqueci lá? Rua Alto do Santo Antônio, né? São Santo Antônio, é lá. Então, gente, aqui é o fim da rua. Do outro lado. Jota, aqui é o fim da rua. Vamos aproximar até lá. Gente, chegou aqui. Chegou aqui, você só tem uma opção. É pular esse muro. Aqui, fecha. Se pular aqui, já sabe. É comido pelos cachorros, né? Olha aqui, olha aí. Olha aí, tá vendo aí? Isso. Vamos que vamos, né? Vamos andando agora. Estamos aqui na rua de Cajazeira. Juntamente com o nosso... O nosso Jota. Jota, eita, rapaz. Olha aí, que legal. Muita casa alta aqui, com a filha bonita aí de Eternite, né? Isso. Vamos que vamos. É, os condomínios aqui. Ah, Jota. Ainda aquela turma que está em São Paulo, pede para ver, né, Jota? Pede para ver o condomínio das águas aqui. É, rapaz. Isso aí. Ó. Condomínio em canto das águas, gente, né? É verdade. Jota, você vai fazer sua time por aqui, né, Jota? Isso, vamos que vamos, Jota. Vamos dar uma mostradinha aqui para aquele pessoal que está em São Paulo, que quer ver, né? Isso. Nosso amigo Germano, né? Germano, é o spread aí bonito. Quem mais, Jota? José Ailton Nunes. Olha aí, está vendo aí, gente? Olha uma passadinha aqui de lado, para você ver aqui. É. Nosso canal está me invadindo, né, Jota? Olha. Onde a gente está hoje aqui dentro desse condomínio. É, primeira vez, né, Jota? Nunca esteve aqui não junto comigo? Não. Eita, Jota. Está mostrando tudo, né? Se você fizer um apartamento aqui, é por isso que a gente já... Jota, vamos voltar por aqui, Jota. Não, bora até ali. Ô, gente, quer mostrar tudo, hein, rapaz? Bora. Eu estou lhe pegando para quê? Estou lhe pegando para isso, rapaz. Olha para a câmera, rapaz. Olha aí. Mostra aí de lado bonito, hein? Mostra tudo aqui. Olha aí, gente. Condomínio aqui impropriar. É, aqui impropriar isso aqui. Está vendo aí? Vocês estão vendo o pessoal lá? Isso aqui, gente, é lá impropriar. Aqui impropriar. Aqui impropriar onde a gente está. São seis apartamentos com terra, né? São muito altos. Está vendo aí? Vocês que não viram, estão vendo. Vamos voltar, Jota. Não, bora até aqui. Não, rapaz. O rapaz deu para a gente entrar até aqui. Vamos voltar daqui, né? Está bom, Jota. Vamos mostrar aqui. Vem aqui. Vamos mostrar aqui. E é? É. O pessoal aqui brincando, né, Jota? Aí. Olha aqui. Que legal, né, gente? Isso aqui. Olha as alturas aí. Aqui é impropriado, gente. Isso aqui já. Impropriado. Está desenvolvendo muito, né? De esporte. É. De esporte. Escreva o nosso canal. Ô, Jota. O Bigleice é aqui. É o 304, né? É o Bigleice. Canal Frone Barbosa. Fazendo a diferença. Invadindo os condomínios, né? Da cidade impropriada, Jota. Vamos sair. Coisa bonita, né? É bacana. Mostrar que o pessoal está em São Paulo, Rio de Janeiro. Até na Argentina também pedindo para ver, né, Jota? É aqui. Estou mostrando aqui. É o condomínio aí. Antiga Rua da Cajazeira, Rua Manoel Cândido. Isso. Vamos que vamos. Condomínio de seis andar com terra, sabe? É. E é, né, Jota? Isso. Vamos embora, né, Jota? Eita, rapaz. Andando o vídeo fica longo, viu, rapaz? É. Nós estamos fazendo vídeo, mas tem gente vigiando. Tem gente vigiando, né, Jota? Olha lá em cima. E quem? Olha lá em cima, Jota. Está ouvindo, Jota? Olha o gatinho lá em cima, né? Olha, tem um para vender lá, viu? Olha, tem um para vender. Só mel de igreice, viu? Uns para vender aí. É, muitos condomínios aí para vender. Muitos apartamentos, né? Jota, encontrei agora um bonitão da porra, olha. Esse é bonito. Parece com você. Cachorro lindo isso aí, né? Como é o nome dele, amigo? É o Tó. Como é? Tó. Tó? Alô, Tó. Pescador, encontrei seu amigo. É bravo ele. É. É bravo. Olha. O Jota encontrou o Tó, né, Jota? É uma Tó. É uma Tó. Isso. Vamos embora, Jota. Filho de Eudinha. Aí, valeu, gente. É isso aí. O pessoal trabalhando aqui, dá um gravo aqui. Estamos aqui, canal Afrânio Barbosa, fazendo a diferença aqui na cidade de Propiá. E aí, nosso canal aí, Afrânio Barbosa. É aí, vamos embora, Jota. Mostrando as belezas de Propiá, né? Isso. Vamos que vamos. Mais coisas por aqui. Tem um chaminézinho ali de uma fábrica. É, rapaz, é ali, uma chaminézinha. Vamos embora, Jota. Vamos embora por aqui. Vamos até certo meio, mãe. Isso. Isso. Valeu, viu? Valeu mesmo. É isso aí, pessoal. Se inscreve no nosso canal, dá o like. É o encanto das almas, né? Isso. Meu amigo Ailton Nunes, a gente já mostrou aqui o que você pediu, viu? É verdade. É. Graças a Deus a gente foi bem recebido lá dentro, né? Boa da Cajazeira. Isso. Mais uma vez mostrando aqui a frente, ó. Do condomínio aí. Tá vendo aí? Ó. Legal isso aqui, né? É, rapaz. Isso aqui. Vamos que vamos, né, Jota? Vamos que vamos. Meu amigo Ailton. Valeu, né? Isso. É isso aí. Vamos que vamos. Rua da Cajazeira. Rua de Cajazeira, né, Jota? Rua de Rua Manoel Cândido. Escreve o nosso canal, dá o likezinho, compartilhe. E seja amigo do nosso canal. Oh, gente. E pra que esse pau aí na mão, rapaz? É só vem pra todo o cagado. E é. Eita, pega. Escreve o nosso canal aí, Afrônio Barbosa. É, vamos lá. Olha aí. A turma boa aqui, nessa rua, né? É verdade. É, vamos embora, né, Jota? Vamos embora, vamos andando. Canal Afrônio Barbosa. Canal Afrônio Barbosa. Fazendo a diferença. Fazendo a diferença. Aqui na cidade de Propriá. Mais um amigo seu, Jota, ó. Mais um cachorrinho. Vai mijar no carro, viu? Adivinhei ele ali, marcando o lugar na frente do carro, vendo? Isso. Ele ali, é o dono do cachorro ali. E é? Beleza. Ó, é isso aí. Vamos que vamos. Canal Afrônio Barbosa. Isso. É isso aí. Vamos que vamos. Dá certo pra mim uma motinha dessa aqui embaixo? Dá pra você, Jota? Pode. Oxê. Isso é muito na moto assim, sem pedir permissão? Que é isso, Jota? Seu Fernando, como é que tá o senhor? Tudo bem, meu irmão. É, a gente tá falando com os amigos. Por que chama a rua da Cajazeira aqui, sabe me dizer? Sim. Gosta lá, Jota? Por que diga aí? Por que chama a rua da Cajazeira, me diga agora. Por que? Por que chama a rua da Cajazeira aqui? Por que chama a rua da Cajazeira? Porque chama a rua da Cajazeira. Porque chama a rua da Cajazeira. Porque chama a rua da Cajazeira. Antônio da Noite, já tem Barbosa. Eu sou primo de Furiba. É, vai. Isso, muito bem. Nós dois. Por que a rua da Cajazeira, me diga. Porque tem um pau de Cajazeira ali na frente. Ah, por que? Tem um pau de Cajazeira. Tem um Cajazeirão. Que era, né? É, ele tá transmissão aí. Ah, é? É, pode. Já sabemos lá. Aí ficou o nome de rua de Cajazeira. Cajazeira, nunca está aí. Rua do Neucândia. É, né? Certo, foi. Foi. Ficou bom. Ficou bom, foi. Ficou bom, foi. Manda alô pra ele. Manda alô pra Furiba aí. Furiba? Oh. Alô Furiba. Aê. Aê. Seu Fernando, quer dizer que a rua tem o nome de Cajazeira, porque tinha um pé de Cajazeira. Eita, era tanto cajá, né? Exatamente. Eita, valeu, seu Fernando. Forte abraço. Vamos que vamos, Jota. Canal Afrânio Barbosa. Fazendo a diferença. Jota. Oi. Vamos dar um tempinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Aqui. Aqui. É, vamos mais um pouquinho, né, Jota? Mais um pouquinho. Um pouquinho, Jota, rapaz. Isso. Jota, vamos dar um tempinho. Daqui a pouco nós vamos dar uma continuadazinha. Em continuação o nosso vídeo. Vamos que vamos, Jota, aqui na rua de Cajazeira, né? É, paramos ali um pouquinho por causa do som. Isso. Gente, a gente deu uma paradazinha por causa do som, viu? Vamos aí. Vamos andando agora, né? Olha aqui, a casa aqui. Furiba, estamos na frente da sua casa. Viu? Olha aqui, aí. Isso. Vamos que vamos, né, Jota? Vamos andando. Jota, fala aí, rapaz. Antigo café pra apropriar aqui, gente. Aí foi café pra apropriar, aí foi 40 milha, foi pipoca, um bocado de coisa. Foi um bocado de coisa aqui, né, Jota? Isso. E aqui é o finalzinho da rua de Cajazeira. Nós nunca tínhamos uma animação. Modo som. É, modo som. É. Som danado aqui, gente. Som danado. O cara tocando um som aqui que só deu na causa, viu? Estamos chegando no local da rua. Isso. Mas qualquer dia a gente vai dar um rolê na rua aqui. É. A gente já fez um rolê aqui, já. Aê, o Jota aqui, rapaz. Olha ele aí. Olha o Jota, é os fãs. É os fãs do Jota. Aê. Olha o Jota aí, rapaz. Olha o Jota, a galera aí. O que é isso, pô? Quer esquilhar o vídeo? É encerrar com eles aí, Jota. É. Vamos fazer assim, é. Aê. A Flônio Barbosa. Aê, vamos encerrar. Aê. O Jota com a garotada aqui na rua de própria gente. Ii, Jota, vamos finalizar o vídeo. Vamos finalizar o vídeo, pessoal. Se inscreve no canal Flônio Barbosa, dá um likezinho. E dá um like, deixa eu te inscrever. Aê. Também tem um canal no YouTube aqui, eu também. Aê, vamos que vamos, Jota. Vamos lá. É isso aí, pessoal. É isso aí, vamos aí. Viva o nosso canal, dá um likezinho, compartilha. E... Viva o João, vamos lá. Todo mundo, todo mundo, tchau.